Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento e parabenizar a nossa querida do Sapeia Sul pelo seu 71 de emancipação política. E fico feliz em fazer parte da gestão, juntamente com o nosso prefeito Dr. Jorge, quem puder fazer parte dessa história, dando também nossa passada de contribuição. E a gente fica feliz nesse momento, né? E ao mesmo tempo parabenizo o nosso vereador César, o nosso vereador Lileu e os demais vereadores que fazem esse presente na nossa base pela indicação aqui da quadra poliesportiva na localidade da Tapera. A praça, aqui da praça da igrejinha. E também a questão da água, como o Dr. Jorge citou aqui a poucos instantes. É uma luta nossa, a gente vai lutar firmemente para que possa concluir isso também para a comunidade. Nós sabemos que viver sem água não é fácil, foi lá há muito tempo já. O nosso anseio, nosso desejo é que seja realizada essa obra, mas a Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas, em termos de eclesiastes. Certo? Então vocês podem ficar tranquilos que o nosso trabalho é buscar sempre ajudar as comunidades. Sabemos da dificuldade que era a comunidade. ser que suceder o nosso prefeito doutor Jorge, e assim Deus nos permitir, nos ter vida e saúde. No nome de Jesus. Amém. Suceder o maior líder da história em Sapéia Sul não é fácil. O homem que foi vice-prefeito, teve quatro mandatos de prefeitos, fez sucessão, então é uma missão muito difícil para nós. Assim, se Deus permitir, está continuando aí o trabalho. Você pode contar comigo, porque o que deve é, eu estaria aqui firme no propósito, trabalhando em parceria e união, que a comunidade tem que estar sendo assistida. e a gente vai lutar para que possa futuramente a gente realizar esse desejo em vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. E parabéns Sapéia Sul pelo seu sábio de participação. Parabéns!